Toda vez que eu quero dar uma bombada, assim, nas visualizações, eu lanço vídeo para os trouxas da MT-03, porque, gente, como tem trouxa, como tem trouxa, velho, dono dessa moto, e eu sei que também tem um monte de gente que tem MT-03 que não é trouxa, e que é de boa, eu tenho um monte, até uma baralhada de inscritos que tem MT-03, dá risada, se diverte, cai na brincadeira, me chama de doido também, sabe que eu estou fazendo muito na galhofa, e eu estava mostrando para minha mulher o quanto eu ganhei no vídeo, em um vídeo, eu não vou dizer aqui para vocês, mas eu mostrei o quanto eu ganhei no vídeo, só provocando os trouxa, aí eu falei, meu Deus, esses caras, eles ficam loucos mesmo, e você nunca falou que a moto é ruim, tipo, que a moto não presta porque quebra, eu disse, não, nunca, muito pelo contrário, eu digo que a moto não quebra, é durável, é bem feita, é bem acabada, mas não é eficiente, é uma bosta, aí eu começo a descolhambar, e os caras ficam loucos, gente, leiam, vão lá no vídeo, o último, o MT-03, a última cartada da Yamaha, MT-03 e a Monga, entendeu? vão lá assistir, mas vejam os comentários, gente, os caras, você não entende nada, você não sabe de nada, gente me chamando de invejoso, dizendo que eu queria ter o MT-03, gente dizendo que eu não tenho dinheiro para comprar o MT-03, tá, é verdade, eu não tenho mesmo, gente dizendo que eu invejo o MT-03 porque eu quero ter o MT-03, muita gente dizendo, você nunca viu o MT-03, você não tem condição de ter, é verdade, eu não tenho condição de ter MT-03, isso é verdade, e por isso que eu falo mal do MT-03, e dizendo que quer economia, ande de bis, porque eu não ligo, e eu fico impressionado, o quanto as pessoas, elas gostam de se iludir, e é verdade, mas assim, isso é estudo para, estudo de caso mesmo, para estudantes de psicologia, de psiquiatria mesmo, porque é incrível como o ser humano, ele gosta de se enganar, de fazer uma alta enganação, né, você olha para o espelho e fala, você é trouxa, 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 seja um trouxa, e ele acredita mesmo, e ele vai lá e pega o MT-03 dele e vai, primeiro ele passa no posto, né, fala com o amigo dele, o frentista, aí, ô trouxa, aí, ô pá, bota mais um tanque aí que é nóis, ontem eu botei um tanque, hoje é outro de novo, vamos, trabalho, e o cara feliz da vida, e aí o que tem de trouxa dizendo, quem tem MT-03 não liga para combustível, aí o outro disse assim, eu tenho carro turbo e não ligo, quem bota turbo no carro não liga, aí o outro diz, quem quer potência não liga para consumo, aí o outro inscrito, ele fez um comentário maravilhoso, cara, tem tanto comentário maravilhoso que eu fiz um levantamento, né, eu fiz questão de fazer um levantamento, desses comentários engraçadíssimos, né, e um deles foi de um cara falando exatamente desse povo que não se contenta, eu vou ler alguns aqui, ó, o cara não tem dinheiro e fica falando mal do MT-03, nem concorrente é da CB-300, falta só que postar, enfim, os donos de MT-03 também não sabem escrever, tem essa questão, aí o outro bota assim, uma coisa que não entra na minha cabeça é o seguinte, como uma pessoa que compra uma motoca que anda bem e gasta pouco, impossível isso, mano, tem uma Duke-390 e só ando de acelerador enrolado, não tô nem aí, P, consumo, que ela faz ou deixa de fazer, se quisesse consumo compraria uma bis, aí eu botei Zé Parafuso Rico com Y, né, e tinha um cara que fez um texto incrível, velho, esculhambando os caras do MT-03, e ele dizendo, o que mais tem no OLX, nesses marketplaces de venda de veículo, né, Mercado Livre, OLX, Web Motors, é repasse de MT-03, o que é repasse de MT-03? É o cara que compra a moto no financiamento ou no consórcio, o que quer que seja, e não tem dinheiro pra pagar, e aí ele repassa. E esses são os mais desesperados. E tá doido pra se livrar. Por quê? Porque não consegue manter. Mas é incrível como essas mesmas pessoas, elas se autoafirmam que quem quer potência não liga pra consumo. Ué, e por que que tá perdendo a moto? Por que que tá repassando a moto? Por que será que tem tanta MT-03 à venda, com um ano de uso, com pouca quilometragem, por que será? Aí os mesmos dizem, a moto mais vendida na categoria, então por que que é ruim? É claro que é por isso. É uma moto que ela não tem o perfil do brasileiro, mas o brasileiro, ele cai no canto da sereia, ele vai lá e compra essa moto, achando que ele vai pagar de gatinho, indo lá pra balada. Aí acabou a balada, acabou o dinheiro. Mãe, paga o meu cartão aí. Não tenho mais dinheiro, mãe, vou manter essa desgraça nessa moto. Aí, ô meu filho, tomei o cartão, vai. E é isso. Esses caras, eles não entendem. Eu não tenho absolutamente nada contra a construção da moto, a qualidade do motor, a durabilidade, a beleza, a beleza, né, cara de boneco inflável. Mas, eu gosto da moto. Ela é uma moto divertida, pra track day, pra ficar linda parada, desligada, e pra pessoas que querem se divertir e que tem dinheiro pra isso. Mas a maioria esmagadora das pessoas que compram MT-03 não tem dinheiro pra manter e quer usar no dia a dia, indo pro trabalho, enfrentando engarrafamento. Aí, você afoga. E aí, eu que levanto a bandeira do consumo consciente, dizendo assim, cara, não compra essa desgraça. Essa desgraça aí é a falência. E a minha... E aí eu faço num tom jocoso, de brincadeira. E os caras são... Claro, porque dono de MT-03 não sabe escrever, fugiu da escola. Faz igual a mim, que eu ia pro jardim zoológico lá pra fugir da escola. Aí, o estúpido que eu me tornei. O dono de MT-03 também fugiu da escola, não escreve direito, não sabe fazer conta. Não sabe fazer conta. Se soubesse fazer conta, ele não diria que é um investimento, né? E ele não diria que... Ah, não ligo pra consumo, porque eu tenho dinheiro. Mas, pô, bicho, por que comprou, então, uma 320? Pô, se tem dinheiro, pega uma mil, pô. Pega uma 600. Esse é o grande paradoxo do dono da MT-03, né? É o Anabi. E, velho, o cara quer ter uma mil, mas não tem dinheiro pra comprar uma mil. Comprei uma MT-03 e ainda paga de barão, né? De rico, com Y. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti